Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara. Oi gente, eu vim aqui, pra gente ver que eu vou fazer na oitinha da noite, que eu já tô fazendo, né? Aí eu já tomei pão, já botei, canso, aí não vou, e agora vou pentear a cabeça, meia preguiça. Ai, tem um pouquinho aqui, e um pente de baixo, assim, só um pouquinho, eu gosto da minha penteada de cima até a mancha. Ai, por isso que conversa, né? Deixa esse cara de lado, a pena escolheu o cara, eu escolhi o cara. E também vai tendo fico de lado, que eu boto na minha pente. Tem uma vez que vai me avançar. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu vou ajeitar meu cabelo no banheiro, e daqui a pouco que eu volto. Gente, eu coloquei, aí já ajeitei meu cabelo no meu quarto. E também já jantei, depois eu vou comer um monte de quente. E aí Depois eu vou beber um monte de quente, e a pele não é como é não. E aí Já fiz, né? Tô medo que eu tô gravando um vídeo Aí eu tô... Tô gravando um vídeo no YouTube E gravando um vídeo no seu banheiro? Não, eu não gravo outro. Você tava pra tu sair? Mas você tá gravando um vídeo? É não De sair pra minha mãe, pra minha pai do filho E a roupa da mãe dela sai e ela vai do seu banheiro? É não, que ela não gosta dessa roupa Já usei, ó, faz muito tempo Eu não tenho roupa, tu quer me doar a roupa sem ser roupa velha, é, não tem não, não cabe em mim, não cabe em mim, e eu não vou dar pra Sarah, é, ok, ai tá bom, não sei, eu tô sentindo, eu vou sair daqui, a vó tá fazendo meu leite por isso tá, meu leite quente, mãe dá 집, ia pegar a leite, o pedro é o leite, Eu tenho que dizer se eu tava falando de pedo, quando eu olhei, me pegava o pedo. Que parece com o pedo? Quando eu olhei, faz o pedo, faz o pedo, faz o pedo. Aí quando eu olhei, faz o pedo, faz o pedo. Não.